É isso que o seu ribamar teme perder, a fartura no quintal da casa dele. A fartura que tem aqui, de muita fruta aqui na minha propriedade. E hoje eu corro o risco de ser desamparado por esse empreendimento que tem aqui, sem direito a nada. Eu deixar tudo isso aqui para trás, sair daqui expulso, como invasor, que eu não sou invasor. Eu sou posseiro desta área aqui. Eu tenho posse desta área há 13 anos aqui, que eu moro aqui. Esse é o mesmo sentimento dos moradores que ainda resistem às decisões judiciais de reintegração de posse na comunidade Cajueiro, zona rural de São Luís. Os moradores estão sendo despejados para a construção de um terminal portuário. A última determinação da justiça saiu nesta semana, e as máquinas podem voltar a derrubar casas e plantações. O meu medo é derrubar e não ter lugar para me ir, né? Eu moro aqui, não tem outro lugar para me ir, quero ver como é que vai ficar essa situação aí. Os outros vizinhos também que não tem, quero ver como é que vai ficar essa situação. Eu já moro aqui, vai fazer seis anos que eu estou aqui, quero ver como é que vai fazer isso, o que vai acontecer. Para as autoridades aí, para saber como é que nós vamos ficar a nossa situação. O terminal portuário pretende ocupar 200 hectares e movimentar mais de 10 milhões de toneladas em grãos, fertilizantes e petróleo. A localização da comunidade chama a atenção porque fica às margens da Baía de São Marcos e aproxima pelo mar de mercados consumidores nos Estados Unidos e até na Europa. Por isso, motivo de disputas na justiça. Os moradores buscam a proteção na Delegacia Agrária e Defensoria Pública, onde já recorreram desta última determinação de reintegração de posse. É porque até agora ninguém resolveu nada. Eu registrei dois boletins de ocorrência, inclusive na delegacia, que trata desse exatamente. E até agora, nenhuma resposta, ninguém resolveu nada.